Sigam firmes e fortes, eu sei que muitas vezes desanimam. Ah, porque não tem nada aberto, não tem muita perspectiva. Mas saibam o seguinte, se você está se preocupando só com a abertura do edital para estudar, você sabe que isso não funciona. Porque se sair o edital, você sabe que vai ser a corrida atrás do prejuízo. Muitas vezes o tempo que a pessoa deixou passar, agora abriu o edital, daqui a dois meses é a prova. Vai ter tempo para estudar, para quem nunca estudou, é muito difícil. Eu não vou dizer impossível, mas é muito difícil. Então, procurem aí seguir firmes e fortes os estudos, manter ali uma rotina durante esse período da quarentena. E eu espero que a gente consiga voltar aí o quanto antes aqui para as nossas aulas presenciais.